Abertura 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 Salve! 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 São da terra, as coisas do mundo Preparar só os todos, o amor é o seu redor Eu creio, meu Jesus Cristo, queremos nos agarrar Seria o meu externo, o mundo transformado Nossa Senhora Olha a terra que mora, não pode vir, desde o céu E a serpente que mora, não chega de vida Vai rolando o que é sempre certo, é a vida que vem desmontar Que este lindo amor apreta, o recorrerá Que está em vós mãos, oh Pai Que a vida obterá, o pão e o lindo magico Que está em vós mãos, oh Senhor Que a vida entregará, a minha inovação em Ti A vida, o liv爆ento, a minha inovação em Ti A vida, oi, Sales Más Que a vida, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor E o ovo da terra se fugirá Colocará Pela força do vento da chuva E do sol que nas brilhará Cada dia e cega bebeu A ver o descanso Descanso em paz Aos amados E a vida entrega A minha oração em Ti E o céu se abrirá Estar em Tuas mãos, Senhor E a vida entrega A minha oração em Ti Se perderá Frutificará 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 Mão da terra e o coração Amém Deste céu E a semente que brota É o chefe de eternidade Vai trocando Crescendo Esperando É a vida que vem descontar Este trigo Maduro A colheita O recolherá Estar em Tuas mãos 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 Ele fora Estar em Tuas mãos Estar em Tuas mãos Não nos andeiro de Jesus, Para quem quer ganhar a vida, Vem libertar a sua cruz, Deste Jair, pois ele abra, Vida de graça a nossa dor, Que deixou tudo nessa vida. Por que creio o teu amor, De sofrimentos e caminhar, Deste Jair, pois ele faz decisão, Sentir somente a Jesus Cristo, Jamais cair em seu coração. Hoje é a nossa preferida, Nossa herida de Jesus, Ensina-se a missão divina, Solteira a minha irmã para a cruz, Hoje é a nossa preferida, Voz da vida de Jesus, Ensina-se a missão divina, Solteira a minha irmã para a cruz, Amada vida, Ó santa vida, Ensina-se a missão de, E no silêncio, 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 A tenda, E no silêncio, E no silêncio, E no silêncio, E no silêncio, E ao prazer, E no silêncio, A luz pra gente daria, Te ex-lheixar a nosso peito, A sal é um palco, Ela intensa agora, Ela intensa agora, A até a próxima , Jesus festeu, Nessa plena, Só é feliz, Quem sabe, irmão, não é bom Você dá a nossa preferida Nossa carita de Jesus Ensina-me a missão de vida Sobre a radezana do cruz Você dá a nossa preferida Nossa carita de Jesus Ensina-me a missão de vida Sobre a radezana do cruz A nossa proteção está no nome do Senhor Com a intercessão de Santa Vida E de Suas relíquias Dessa sobre todos vocês As mais escúridas graças E vençam-nos dos céus O Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Dê a todos uma boa noite Abençoada semana Boas festas para todos nós Vamos em paz Que o Senhor nos acompanhe Ainda mais escúridas gimbais Ainda mais escúridas gimbais Ainda mais escúridas gimbais Ainda mais escúridas gimbais E a todos nós E a todos nós Amém. 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 Amém.